Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal BPV, eu sou o Leonardo Campos e hoje estou com uma dica muito bacana aí, que é até um complemento de um vídeo que eu fiz aqui recente no canal falando sobre essa grande novidade que são as figurinhas, os stickers aí do WhatsApp. Antes de eu mostrar para você aqui o que você tem que fazer para ter essas figurinhas e baixar mais, instalar outras, eu quero falar para você que estamos com aquela meta bacana de mil likes aqui no canal, nesse vídeo, então arrebenta no like aí para você ajudar a gente a bater essa meta de mil likes, e se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal BPV para você não perder as novidades, aproveita e ativa o sininho das notificações para você ser notificado toda vez que eu enviar um vídeo novo aqui no canal BPV. Bom, mas vamos lá, vamos então para essa grande novidade que todo mundo, uma parte das pessoas gostaram bastante, é o stickers, figurinhas no WhatsApp. Uma primeira informação que eu quero passar para você é que essas figurinhas são estáticas, o WhatsApp, o pessoal lá, os responsáveis falaram que vai ter, não sabe quando, mas vai ter em breve figurinhas com tipo GIF, com animações, então vai ser implementado também, coisa que no Telegram já tem já há bastante tempo, eu sempre falo que o WhatsApp é muito atrasado nessas coisas. Mas enfim, chegou a novidade, a gente vai utilizar. Eu fiz um vídeo passado aí, foi recente, que eu falei sobre essa notícia, sobre essa novidade, e eu esqueci de falar lá o seguinte, que primeiramente, só quem está recebendo são as pessoas que fazem parte daquele programa testador beta do WhatsApp. Então, se você quer receber essa novidade, Leonardo, eu quero ativar as figurinhas no meu WhatsApp, você quer receber essa novidade, e outras novidades que o WhatsApp vai implementar ao decorrer do tempo, você precisa ser um testador beta. E para ser um testador beta é super fácil. Está passando um vídeozinho aqui, que eu fiz aqui no canal, então está passando aqui no card, você pode checar lá e ver como que você faz para se tornar um testador beta. Você se tornando um testador beta, automaticamente já vai estar disponível as figurinhas, os stickers aí para você. Então, essa é a maneira de ativar. Agora, eu vou mostrar para você como que faz para você baixar e instalar outras figurinhas sem ser aquelas que vêm por padrão. Então, taca na tela. Bom, já estou aqui no WhatsApp do meu amigo Murilo. Um abraço aí para você, Murilo. Murilo é inscrito aqui do canal BPV. Então, aqui, está vendo aqui embaixo? Você vai clicar aqui nessa carinha aqui, aí vai abrir essa tela. E a tela aqui, você veja que tem aqui os emojis, GIF e uma nova função aqui, que é essa opção aqui, dos sticks, que são as figurinhas. Então, você veja que já vem aqui por padrão essas figurinhas aqui. Só que você pode ter acesso a outras figurinhas. Tem mais aqui também. Tem essas. Tudo direitinho aqui. Está vendo o símbolo de mais aqui debaixo do microfone? Você vai clicar aqui e aqui tem todas as figurinhas. Veja que esse pacote já está com a setinha aqui, mostrando que eu já estou com ele instalado. Então, qualquer pacote aqui, você pode estar instalando. Está vendo aqui o botãozinho para você baixar? Você clica aqui em cima do pacote para você ver melhor quais são as figurinhas. E se você quiser esse pacote de figurinhas, é só você botar aqui, baixar. E pronto, ele já adicionou. Leonardo, mas se eu enjoar e não quiser mais esse pacote, você pode vir aqui na lixeira. Está vendo aqui? Lixeira. Apagar. Pronto, apagou. E é simples assim. Minhas figurinhas aqui, você tem o gerenciamento. Você pode apagar as figurinhas que você quer apagar. E fora esses pacotes aqui oficiais do WhatsApp, você também tem aqui como obter mais figurinhas lá na loja da Play Store, na loja do Google. Então, você pode clicar aqui, você vai ser redirecionado para a loja da Play Store. Está vendo? O stick do mito aqui, do Bolsonaro para o WhatsApp. É o mesmo procedimento, só você instalar tudo bonitinho. Assim, eu te aconselho mais você estar utilizando esses props aqui do WhatsApp. Bom, então como você pode ver, é muito fácil de você estar baixando mais figurinhas. Enfim, tem uma grande variedade. E volto a repetir, para você ter essa função aqui já no seu telefone, em breve vai ser disponibilizado para todo mundo. Mas para você ter logo agora, se torne um textador beta. O vídeo está aqui no cardzinho e vai estar também na descrição de como você se tornar um textador beta. E aí, gostou? Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou dessas figurinhas, desses stickers. Você curtiu? Estou ansioso que venha logo aquelas animadas. As animadas, tipo GIF, vão ser melhores. Essas estáticas aqui são legais, mas animada é bem melhor. Deixa aqui embaixo o que você acha. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. E como é de costume, você sabe. Nos encontramos no próximo vídeo. E aí, vamos lá.